O chão de energia para os clientes, para as vendas abençoadas, para os negócios. Primeira coisa que você faz é cumprimentar o seu corpo mágico. Bom dia corpo, bom dia corpo, bom dia universo, bom dia vida, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, quanta facilidade eu posso ter na minha vida hoje. Universo, quanta facilidade eu posso ter na minha vida hoje. E tudo que não permita isso, eu destruo, descrio e revogo agora. Podpoc, podpoc. Universo, quanta facilidade eu posso ter na minha vida hoje e na vida dos meus clientes. Universo, quanta facilidade, quanta alegria eu posso ter na minha vida hoje e na vida dos meus clientes. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios. Eu e o meu corpo podemos ser hoje para vendermos muito. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios. Eu e o meu corpo podemos ser para vendermos muito mais desse produto. Mais do que eu jamais imaginei. E tudo que não permite isso. Eu destruo, descrio e revogo agora. Agora você começa a conversar com o seu produto. Conversa com a sua loja. Conversa com o seu negócio. Olhe para o seu negócio, para o seu produto e fale. O que se requer para você ser reconhecido por muitos clientes? O que se requer para você ser reconhecido por muitos clientes? O que se requer para você ser reconhecido por muitos clientes? O que eu posso fazer de forma divertida, de forma alegre que atrairia mais clientes? O que eu posso fazer de forma divertida, alegre que atrairia muitos clientes? Universo, o que eu posso fazer de forma divertida que atrairia muitos clientes? E tudo o que não permite isso, eu destruo, descrio e revogo agora. O que se requer para que eu venda muito mais do que eu vendi ontem? O que se requer para eu vender muito mais do que eu vendi ontem? O que se requer para que eu venda muito mais do que eu vendi ontem? Olhe para o seu negócio, olhe para o seu produto, toque nele e fale. O negócio, o que você quer de mim? Loja, o que você quer de mim? Produto, o que você quer de mim? Negócio, o que se requer para que as pessoas te desejem mais ainda? Negócio, o que se requer para que as pessoas te desejem mais ainda? Negócio, o que se requer para que as pessoas te amem, te comprem e te desejem muito mais do que eu posso imaginar? Agora, você vai imaginar o seu negócio, a sua loja ou o seu produto dentro de uma esfera dourada. E você começa a expandir essa loja, expanda esse produto por todo o teu bairro, por toda a tua cidade, por todo o teu país, ou melhor, expandindo por todo o planeta. Expanda, 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 expanda mais, expanda mais, expanda mais, expanda mais, expanda mais, expanda muito mais. Baixando barreiras, baixando barreiras Baixando barreiras para o meu negócio Baixando barreiras, baixando barreiras Baixando barreiras para o meu negócio passar Puxando energia de toda abundância do universo Agora eu puxo energia de toda abundância do planeta De toda riqueza do planeta Eu puxo energia de tudo, de tudo que tem dinheiro Eu puxo energia de toda abundância, de toda riqueza do planeta Terra Puxando energia, puxando energia, puxando energia de todo o planeta Terra Puxando energia, puxando energia, puxando energia de todo o planeta Terra Universo, como eu posso vender mais hoje? Universo, como eu posso vender mais hoje? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios eu posso ser na vida dos meus clientes? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios eu posso ser na vida dos meus clientes? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios eu posso ser na vida dos meus clientes? Meu cliente amigo, eu te convido agora para me conhecer conhecer a minha empresa Cliente vem, cliente vem, cliente vem Agora você imagina a sua empresa dentro da bola de energia e solte pequenos fios dourados que se conecte às grandes empresas às grandes parcerias, às multinacionais se conecte com pequenos fios dourados que se conecte a clientes Clientes pagantes Cliente vem, cliente vem, cliente vem Cliente vem, cliente vem, cliente vem Cliente vem, cliente vem, cliente vem Corpo, continue puxando a energia da abundância até quando eu esquecer Corpo, continue puxando a energia da abundância até quando eu esquecer Corpo, continue puxando a energia da abundância até quando eu esquecer Gratidão, meu negócio amado Gratidão, universo Tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Terminamos, está feito Está feito, está feito Agora eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like O seu like é a contribuição para que esse trabalho continue Envie para amigos Se você desejar, claro Envie para amigos que tenham negócios Que tenham lojas Que tenham produtos E que precisam vender Envie, por favor Gratidão O chão de energia Para os clientes Para as vendas abençoadas Para os negócios Primeira coisa que você faz É cumprimentar O seu corpo mágico Bom dia corpo Bom dia corpo Bom dia universo Bom dia vida Bom dia Bom dia Bom dia Tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade Tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Universo Quanta facilidade eu posso ter na minha vida hoje Universo Quanta facilidade eu posso ter na minha vida hoje E na vida dos meus clientes Quanta facilidade Quanta alegria eu posso ter na minha vida hoje E na vida dos meus clientes Que energia Espaço Consciência Escolha Mágicas e mistérios Eu e o meu corpo Podemos ser hoje Para vendermos muito Que energia Espaço Consciência Escolha Mágicas e mistérios Eu e o meu corpo Podemos ser Para vendermos Muito mais desse produto Mais do que eu jamais imaginei E tudo o que não permite isso Eu destruo Eu destruo Descrio E revogo Agora Agora você começa A conversar com o seu produto Conversa com a sua loja Conversa com o seu negócio Olhe para o seu negócio Para o seu produto E fale O que se requer Para você ser reconhecido Por muitos clientes O que se requer Para você ser reconhecido Por muitos clientes O que se requer Para você ser reconhecido Por muitos clientes O que eu posso fazer De forma divertida De forma alegre Que atrairia mais clientes O que eu posso fazer O que eu posso fazer De forma divertida Alegre Que atrairia muitos clientes Universo O que eu posso fazer De forma divertida Que atrairia muitos clientes E tudo que não permite isso Eu destruo Descrio E revogo Agora O que se requer Para que eu venda Muito mais Do que eu vendi ontem O que se requer Para eu vender Muito mais Do que eu vendi ontem Universo O que se requer Para eu vender Muito mais Do que eu vendi ontem Olhe para o seu negócio Olhe para o seu produto Toque nele E fale O negócio O que você quer de mim? Loja O que você quer de mim? Produto O que você quer de mim? Negócio O que se requer Para que as pessoas Te desejem mais ainda? Negócio O que se requer Para que as pessoas Te desejem mais ainda? Negócio O que se requer Para que as pessoas te comprem, te amem e te desejem. Negócio, o que se requer para que as pessoas te amem, te comprem e te desejem? Muito mais do que eu posso imaginar. Agora você vai imaginar o seu negócio, a sua loja ou o seu produto dentro de uma esfera dourada e você começa a expandir essa loja, expanda esse produto por todo o teu bairro, por toda a tua cidade, por todo o teu país, ou melhor, expandindo por todo o planeta. Expanda, 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 expanda mais, expanda mais, expanda mais, expanda muito mais. Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras para o meu negócio passar. Puxando energia de toda abundância do universo. Agora eu puxo energia de toda abundância do planeta, de toda riqueza do planeta. Eu puxo energia, eu puxo energia de tudo, de tudo que tem dinheiro. Eu puxo energia de toda abundância, de toda riqueza do planeta Terra. Puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia de todo o planeta Terra. Universo, como eu posso vender mais hoje? Universo, como eu posso vender mais hoje? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios, eu posso ser na vida dos meus clientes? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios, eu posso ser na vida dos meus clientes? Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas e mistérios, eu posso ser na vida dos meus clientes? Meu cliente amigo, eu te convido agora para me conhecer, conhecer a minha empresa. Cliente vem, 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 cliente vem. Agora você imagina a sua empresa dentro da bola de energia. E solte pequenos fios dourados que se conectem às grandes empresas, às grandes parcerias, às multinacionais. Se conecte com pequenos fios dourados que se conectem a clientes. Clientes pagantes. Cliente vem, cliente vem, cliente vem. Cliente vem, cliente vem, cliente vem. Cliente vem, cliente vem, cliente vem. Corpo, continue puxando a energia da abundância até quando eu esquecer. Corpo, continue puxando a energia da abundância até quando eu esquecer. Corpo, continue puxando a energia da abundância até quando eu esquecer. Gratidão meu negócio amado, gratidão universo Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Terminamos, está feito, está feito, está feito Agora eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo Se inscreva no canal, deixe o seu like O seu like é a contribuição para que esse trabalho continue Envie para amigos, se você desejar, claro Envie para amigos que tenham negócios, que tenham lojas, que tenham produtos e que precisam vender Envie, por favor, gratidão